E é isso aí família 108, salve salve rapaziada Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos para mais um vídeo para o nosso canal Jefferson 108 Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus eu estou muito bem Vamos que vamos Vamos lá, vamos responder a pergunta nesse vídeo, eu acabei de ver aqui no celular e gravei na cabeça Quem mandou a pergunta foi Alcimar Alves Ele falou assim, Jefferson, se eu estou vindo em um ABR e eu quero entrar para a esquerda Na minha frente não tem ninguém, mas atrás tem Como é que eu faço? Eu dou seta e já entro para a esquerda ou eu encosto, paro no acostamento e aguardo o momento correto Teve um vídeo que eu fiz já, um vídeo até que está um pouco antigo aí Dando dica de como entrar em ruas da forma correta Só que eu estava na cidade, estava dentro da minha cidade, dentro do bairro de onde eu moro Então é um jeito, é um padrão Agora quando você está em uma pista como essa, uma BR, uma via Uma via que o fluxo é constante e muito grande, né? De veículos vindo em alta velocidade e tal, aí muda o jeito de entrar Teve gente que comentou lá no vídeo lá É, você está dando dica errada, pá, porque Imagina que você está na BR e você vai ficar parado no meio da pista O cara vai vir e vai passar por cima de você e tal Só que parece que a pessoa não estava enxergando que eu estava onde? Eu estava em uma BR? Não, eu estava na cidade, dentro do bairro Dentro do bairro, como é que você faz? É daquela forma que eu expliquei Você para, você quer entrar para a esquerda Você vai parar aqui, ó Esperar o momento certo, se estiver vindo o carro da outra mão, né? De frente com você, vai esperar o momento certo para você entrar E quem está vindo atrás de você, vai passar por você Vai continuar o fluxo, vai ir embora As pessoas não vão ficar paradas atrás de você, formando aquele trânsito Para poder, esperando você passar, para elas poderem ir embora Não, elas vão passar por trás de você Dentro de uma vila, dentro de um bairro Certo? Porque quando você para no canto da guia Com a seta indicada para a esquerda Dentro de um bairro, dentro de uma vila O que a pessoa entendeu? Pera aí, provavelmente A pessoa que está vindo, que não viu o que você estava Não está entendendo o que você está fazendo ali Ela vai imaginar que você quer entrar lá naquela rua? Não, ela vai imaginar que você quer voltar para a pista Correto? Voltar para o fluxo Vamos passar esse carro aqui Então, o que acontece? Geralmente acontece isso quando você faz o que? Quando você para no acostamento para deixar alguém Para fazer alguma coisa rapidinho Depois você sai É para isso que você para dentro de um bairro, num cantinho Não para entrar numa rua que você está querendo Entendeu? Agora na BR é diferente, mano Na pista é diferente Se você parar aqui no meio da pista Com certeza Vai vir um caminhão a milhão Vai vir um carro muito louco aí E vai passar por cima de você Isso aí eu concordo Então, na BR, na pista aqui Você para no acostamento Espera o momento certo Correto Para poder fazer a sua conversão Para poder entrar na rua que você quer Então, vou dar uma dica aqui Ali na frente Tem uma entrada ali que é para ir para um restaurante No caso eu estou em uma pista que é um fluxo muito grande Como é que eu vou parar no canto da pista aqui Se é uma pista que sempre está Como é que eu vou parar no meio aqui Perto da faixa contínua Se é uma pista que está sempre vindo carros Em alta velocidade Não A entrada é logo aqui Na esquerda Você para ali Para no acostamento Para na direita aqui No acostamento Vou te mostrar aqui Depois desse carro A entrada é essa daqui Você quer entrar para cá Você para aqui Para nesse canto aqui direito Espera Não está vindo nenhum carro da frente Não está vindo nenhum carro atrás de você Aí você entra Essa é a forma muito correta Quando você está em uma pista Em uma BR Você entendeu? Não adianta querer comparar a pista com a cidade Com o bairro Com o centro É totalmente diferente As formas de se Se executar A ação é diferente Porque a pista é diferente Tudo muda, né? Tudo muda Mas essa é a forma correta Firmeza Alcimar Espero ter ajudado aí Você para no cantinho No BR Para aqui no acostamento Não está vindo ninguém atrás Ninguém na frente É a hora que você vai fazer A conversão E outro Também não pode ser proibido Tem que ser Não adianta você querer um exemplo Ah, eu me arrependi Errei o caminho Vou virar aqui No meio da pista Para voltar Aí você está errado Vai até o próximo retorno E volta Na mão diferente Aqui tem um radar Vamos pular para o lado de cá Porque eu não quero tomar multa Depois a gente volta Para a nossa pista Tamo junto família 7 e 8 Até isso aí Espero ter ajudado Fiquem todos com Deus Um forte abraço Um beijo no coração de todos Tamo junto e é nóis